Quero te convidar aí do outro lado do rádio a refletir conosco aqui do Jornal da Mercosul sobre esta proposta do vereador jornalista Márcio Barros. Eu quero dizer de antemão dois pontos antes de externar a minha opinião. O vereador Márcio Barros é um jornalista muito bem intencionado, um vereador ativo que está imbuído da melhor das intenções. E, em regra, os projetos do Márcio eu sempre voto sim, que são projetos bons. Nesse projeto do vereador Márcio Barros eu votarei não. Votarei não e vou explicar por quê. Em primeiro lugar, eu também não gosto de sommelier de vacina. Já falei muitas vezes aqui ao microfone que vacina boa é vacina no braço, independentemente da marca. Portanto, eu não apoio sommelier de vacina. Eu acho essa conduta uma conduta equivocada, errada, desconectada da realidade e que, sobretudo, afronta o interesse coletivo à saúde. Mas, ainda assim, eu vou votar não. E vou votar não por dois motivos. Dois motivos. O primeiro, a lei é absolutamente inócua. A lei não tem qualquer utilidade. Por quê? Porque ela está atrasada. Será a produção de uma lei que não vai servir para nada. Ah, vai mandar para o fim da vacina, para o fim da fila. Quando que é o fim da fila? Domingo, segunda-feira que vem. Não dá nem tempo. O projeto tem que ser votado hoje, em primeiro turno. Se não receber emendas, será votado amanhã, em segundo turno. Vai para a sanção ou veto do prefeito Greco. Ele tem 15 dias úteis para decidir. Ainda que o projeto vire lei, a fila já acabou. Já está todo mundo no fim da fila. Então, o projeto não tem qualquer efetividade. É um projeto inócuo. E, se não há efetividade, há uma perda de tempo e gasto de dinheiro público com a apreciação desse tipo de projeto. Curitiba precisa mais do que um projeto que, se aprovado, não terá resultado prático. E não terá. Então, acho que a Câmara deveria focar naquelas matérias que são as matérias que envolvem a vida de todas as pessoas e que tenham utilidade. E esse projeto não terá, hein? Não terá. Porque, ah, vai para o fim da fila. A fila vai terminar agora, essa semana, gente. Se der tudo errado para a Prefeitura de Curitiba, e a gente sabe, eu critico bastante o ritmo de imunização, se der tudo errado, termina segunda ou terça da semana que vem. Portanto, o projeto que pode virar lei seria mais uma daquelas leis em que não há efetividade. Portanto, não vou assinar embaixo de uma norma jurídica que não vai servir para nada. E, segundo ponto, esse projeto, ele é inconstitucional. Ainda que nós não gostemos de condutas de sommelier de vacina, a vacina não é compulsora no Brasil. Ninguém é forçado a tomar o imunizante. E a pessoa é livre a escolher que imunizante ela vai deixar injetar em si. Eu acho uma conduta errada, repito. Mas há o direito fundamental à liberdade do sujeito, pelo motivo que for, de não tomar determinada vacina. E esta escolha, essa liberdade de escolha, ela integra o rol dos direitos de liberdade. A liberdade é um direito fundamental, como o direito coletivo à saúde também é. Mas, nesse caso, nós estamos falando de uma liberdade que configura a dignidade da pessoa humana por seu motivo intrínseco, do motivo de dentro, do que eu sei, do que eu quero e do que eu não quero tomar. Se há uma distinção entre vacinas e há uma não compulsoriedade, não é compulsório tomar o imunizante, não pode o poder público punir. Eu aprovaria, sem dúvida nenhuma, um projeto de esclarecimento às pessoas de que está errado escolher vacina. Se for no caminho da educação, contem sempre comigo. No caminho da punição e da restrição dos direitos de liberdade, eu penso que não seja o melhor trajeto a ser percorrido. Então, eu sou contra a questão da vacinação do jeito que é, de ser tão lenta. Eu não concordo com somalia de vacina, mas pelo fato de eu não concordar com determinada conduta, não significa que essas pessoas sejam punidas, ou devam ser punidas. E ainda que, eventualmente, essas pessoas viessem a ser punidas, não teria qualquer efetividade, porque mandar para o fim da fila nesse momento não tem resultado algum, porque o fim da fila é nesta semana ou no comecinho da semana que vem. Então, com todo o respeito que eu tenho ao vereador Márcio Barros, ao vereador Marcelo Facnello, esse projeto de lei é dos dois. Nós normalmente caminhamos juntos em projetos que estão protocolados na Câmara Municipal, mas deste aí, não. Não dá. Não dá. É um projeto de lei, de uma lei que, se nascer, nascerá sem qualquer efetividade e é, sobretudo, inconstitucional. E aí E aí Obrigado.